Bom dia galera, salve salve pessoal, Xandão na área aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, vocês podem ver minha cara de sono É domingão galera, dia de acordar cedo A procura de rádio barato na feira do rolo aí de São Cristóvão Vamos que vamos galera Já vai deixando aquela madeirada no like Quem for novo já se inscreve aí no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações E vambora pra mais uma caçada aí Aqui na feira de São Cristóvão Vamos lá Eu acho que vai ter placar de vídeo hoje Então vambora galera, vambora Já cheguei aqui, a feira tá lotada galera Isso ali não é um controle de Mario Kart, de Nintendo Wii? Parece né Tá, vamos andar Vamos ver se a gente acha alguma coisa Tá ficando escassa, não tá não? Esses caras de internet Ficando divulgando a feira Viu pra cá e já viu né O que aí? É nada Tá ruim mesmo Não tem nada melhor que a concorrência cara É só chegar cedo Ficando o Dordú 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 E esse aqui ó Se eu falar pra tu que é verdade Pra dizer que eu tenho que pegar uma plaquinha melhor Deixa eu ver Mesmo assim eu duvido que a gente vai funcionando Ficando o Dordú 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 Jogar no forno? No forno? É É É uma plaquinha da Dell É XPS né É XPS É Mas esse aqui é 47 de quarta não? Vai galera 47 de quarta Caraca velho Deixa eu ver aqui mané Cara Processador parece que tá ali mané Tá sem? Que isso cara Aí galera Descendo né É Percezinha 775 DDR2 Com a placa magia 31 da Gigabyte Na frente dele tá sem um botão aqui ó Mas Não dá pra clicar Olha Olha Pega a chave Pega a chave Pega a chave Caramba OCZ A fonte De 400 watts Galera Aí OCZ É uma placa IDE Aí galera Caraca Vai um plaquinha de vídeo aí ó Essa aqui é Relique HD 6570 de 1 gigabyte de DR3 Isso aqui já dá pra rodar um League of Led DVI tá enferrujado Mas aí Ela tá bem sujinha Tá amassada aqui em cima Amassada aqui também na lateral Tem uma aqui ó Essa aqui filha Tá com bastante poeira galera Aí Olha isso galera Tá horrível isso aqui mano Parece até Cara Isso aqui parece até aquela poeira que os caras joga Joga de propósito Tá ligado Mas tá com um pentezinho de 4 gigas É Pode ter um FENOM aqui Acho que isso aqui não é uma placa M3+, Né É Eu acho que não A M3+, não É isso mesmo ó Já abriram galera É um SEMPRO Placa mãe com SEMPRO Mas tá com um pente de 4 gigas Deixa eu colocar aqui de novo É galera Tem algumas coisinhas aqui mas O FENOM não Não interessa não Vambora Vamos caçar galera A tela parece que tá legal né Não tem nenhuma mancha na tela Olha um DEL aqui galera Caraca filho Só o bagaço Olha um POSE aqui ó Tem umas placas aqui ó Antiga 775 M2 Só coisa doida Não dá não Galera A plaquinha ó A320M Da BioStar O cara tá pedindo 100 mil reais galera 100 mil reais na placa aí 100 mil reais no A320 tem que tá funcionando O resto não é resto É um G do DR2 Tá aberto né TASUS Caraca Que é processador integrado né Já foi aberto pra caraca já Cheio de oxidação nas entradas aqui é HDMI ó A tela dele tá maneirinho É TOT Várias estações de trabalho aí galera Quem quiser ó Tem umas placas amanhã aqui ó Só que é uma só só Deixa eu ver ali Dá uma olhada aqui rapidinho Olha aí Olha aí galera Um watercooler ó Modelinho da Cooler Master Esse fã aqui eu acho que é adaptado hein Um 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 SSD Um SSD Um Caramba me dá aquele SSD Um Um Quanto Dez 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 como Sessenta giga mano Dez como Um 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 Sessenta giga Dez como Fazer um 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 Pendrive Mult último GT Dois dez aí galera Crucial, 8 GB galera, 8 GB também 4 GB, todas elas aqui galera, essa aqui é da R3 e já roda hein, aí já roda o San Andres, tá com A6, FM1 A3 e 20 meu parceiro, tá quanto essa aqui? Aí galera, já fizeram o soldo, ó, já regravaram a Bios É que veio o ratão hein, ó o ratão aí Hyper T4 novinho aqui, ó, tá com um pouquinho de parte térmica aqui, mas aí, na caixa e tudo Esse aqui é muito bom galera, muito bom Só que tá sem a basezinha de ferro pra prender, aí acaba complicando, infelizmente, igualzinho o meu É, mas tá sem Infelizmente, né E aí galera, Mini TX Pode tá funcionando hein, pode tá funcionando Só tem que desamassar esse soquete que tá horroroso Tudo aqui ainda galera, tudo aqui Independente da placa é muito difícil Ah, 320 aí ó Tá bem surrado, bem cheio de poeira é, surrada pra caramba Sem a basezinha daqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ninguém quer galera, tu oferece assim, ninguém quer A320, filho Hoje tem que ter a terceira placa A320 que eu vejo na feira Tchau 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 Eu acho que se aqui é uma Eu acho que se aqui é uma GT 9800, cc Isso aqui é uma GT 9800 Tá empenado, tá caralho. Ah, não, só essa parte aqui. Tá quanto bom? Quanto? Quinze. Vai no saco aqui, ó. Nem é quinze, é vítima, tudo bem é quinze. Tinha mais três aí que trocou o papel aí. Quinzão, vai, leva. Porra, Frankenstein, duvido. Frankenstein, meu parceiro. Faz a dez, bom? Já era vinte e três, já tá quinto. Já tá quinto. Não, tá beleza, tá tranquilo. E aí, galera, finalmente, galera, finalmente aí. Naquele correzinho na feira. Vocês viram que tinha muito pé-garratão. Mas além dos pé-garratão, será que tem sereira? Será que tem sereira, galera? Aí. Olha só o que a gente vai testar hoje aí. LGA 1366, hein? 1366. Nunca peguei uma dessa aqui funcionando na feira. Nunca. Nunca peguei. Vamos testar aí. Aí tinha uns inscritos lá, né? Falando, pega se eu não pega, eu te ajudo, eu te ajudo. Compra aqui junto contigo. Aí tu testa lá no canal. Ratão embalado, galera. Três marcas que tem. Thermaltake, MSI, NVIDIA, AMD. Tipo, não sabe que placa é essa. Cara, que placa é essa? Placa Frank. Aí. Placa Frank. Olha o MSI. MSI. Aí aqui atrás tá o NVIDIA. Que não sei o que. AMD e blá, blá, blá. É. Tá colado aqui com durex. Cara, os caras são sinistros, pessoal. O nível da gambiarra, ó. Supremo. Então vamos lá pra bancada. Vamos testar esses itens aqui. É. Eu tô achando que essa placa de vídeo aqui é uma GT 9800. Eu tô achando. Mas pode não ser. Então vambora, galera. Vamos testar as nossas plaquinhas aí. Então, galerinha. Tudo na bancada. Tudo direitinho. Liguei aqui na fonte. Um ledzinho aceso aqui na placa. Agora a gente vai testar, filho. Vamos lá. Tá com os sete de primeira geração. 920, eu acho. E como a placa não tem vídeo, eu botei essa GT aqui. E vamos lá. Ligar, ligou, hein. Ligar, ligou. Nossa, não deu nada ali. E deu vídeo, galera. Caraca, mané. Treze e meia, meia, filho. Aí. Treze e meia, meia, filho. Uhul. Aí, o nosso i7 aí, ó. Agora eu só não lembro se esse i7 é 4 barra 8. Mas eu acho que é 4 barra 8. Não tenho certeza. Funcionando, hein, galera. Funcionando. Aí, pensa no passador quente. Esse i7 tá quente, filho. É, deixa eu ver... Não dá pra ver direito aqui, mané. Estranhão. Bom. Funcionou. Deixa eu ver se consigo botar um sistemazinho aqui rapidinho. Pra ver se a gente consegue iniciar um sistema operacional. E ver em teste em sistema. Então, vamos lá. Eu vou testar aqui a placa de vídeo agora. Por quê? Porque... A placa foi em treze e meia meia. Eu botei o SSD. Aí... Não tá aí no sistema. Aí tem que formatar. E blá 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 blá. Senão vai demorar muito. Com certeza esse vídeo deve estar saindo bem tarde. Vamos lá. Vamos testar a placa de vídeo Frankenstein. De três, quatro marcas aí. Que eu nem sei qual é a principal. De vídeo. Estranhão. Não coligiu aqui. Nada de vídeo. Não lock nem acendeu. Frankenstein, galera. Meu Deus do céu. Aqui. Girando, girando. É. 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 Nada. Nada. Deixa eu... Passar um... Uma borracha aqui nos contatos. Pra ver. Testar aqui de novo. Passei... Limpo o contato. Passei borracha. Bipou. Caramba. Três bip. Ó. No lock acendeu. Mas... Não apareceu nada na tela. Ó. Significa que iniciou. Deu vídeo. Né. Mas... A placa de vídeo não. Então o Frankenstein tá bichado. Infelizmente aí o Frank... Placa mãe. Placa mãe não. Placa de vídeo. Tá... Tá zoadinha, galera. Eu já esperava já a gente... A galera lá que... Incentivou a comprar 10 mreis. Essa placa de vídeo. Mas eu já sabia. Já que isso aqui já tava ruim. Com defeito. Né. Deixa eu botar aqui no... No VGA. Só em cargo de consciência. Pra ver, né. Muito. Não... Não deu vídeo. Porque não botou no VGA. Nossa. Nível também. Nos comentários. Deixa eu falar, hein. Vamos lá. Nossa. Vai dar 4 bips. Lixo, galera. Lixo. Vou dar madeirada nessa placa aqui daqui a pouco. Vou desligar aqui. Bom. É isso aí, galera. Infelizmente aí... Só ratão. Os poderes dos ratos aí estão... Levando tudo. Aí. Também dessa placa. Eu tinha um CULH aqui, ó. 1366. Pra ela. É... Mas vou... Tem que botar em sistema. Tem que testar ela direitinho. Pra ver se realmente ela está funcionando. É baita de uma placa, galera. Aí. Caraca, maluco. Muito pesada. Nossa. Falando aqui da feira. Bem fraquinha hoje. Domingão aí. Bem fraquinha. É... Tinha algumas A320. Algumas placas amanhã A320. Tudo com bio já removível. Tinha algumas partes. Estava com fluxo. Né? Algumas componentes foram removíveis. Trilha rompida. Nossa. Hoje estava... Só quem chegou de madrugada. Bem cedinho mesmo. Deve ter conseguido pegar algumas coisas boas. Então... Mas é isso, galera. Feira é assim, filho. Às vezes a gente dá sorte. Às vezes a gente dá azar. E é isso. A gente sempre tem que estar indo. Porque uma hora ou outra vai... Vai aparecer algo bem especial aí. Bom. A caçada vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É... Não esqueça de deixar aquele like aqui embaixo. Comenta aqui embaixo qual o item da feira que você mais gostou. Né? E... É isso, galera. Tamo junto. Nossas redes sociais. Toda vai estar na descrição. Me sigam no meu Instagram oficial. Eu tenho meu Instagram próprio. Quem quiser seguir. É arroba xanogamesbr. Vai lá. Manda um... É... Pode mandar uma mensagem lá no direct lá. Não seja pedindo RTX, né? Que eu nem sei nem pra mim. Imagine pra dar pros outros. É... É complicado. É isso, galera. Tamo junto. Um forte abraço. Bom final de semana. E até a próxima caçada. Fui! Tchau. Tchau.